Cristiane, nós estamos aqui nos cruzamentos da rua Fernando Conde, com o ponto dos coqueiros no bairro Três Marias. E pela primeira vez eu estou me sentindo ilhada, assim como os moradores aqui do bairro. Nós vamos conversar aqui com os moradores, resolveram se reunir para chamar a atenção e nos contar como é que está a situação aqui da rua. Há quanto tempo você mora aqui e como é que está a situação? Você disse que atolou uma carreta aqui. Pois é, eu trabalho puxando soja, né? Aí eu vim aqui, trabalho três anos já. Quando foi bem aqui eu levantei o truco do meu caminhão, ficou atolado. Aí eu tive que chamar o pessoal do guinche para vir poder tirar aqui. E é lamentador, cara. A gente fica aqui ilhado, muita água, lama. E as crianças? Totalmente ilhadas. A gente fica constrangido de falar isso. E o prefeito nunca veio aqui, passa às vezes carro da prefeitura e nem liga. É muito ruim, cara. Vocês já fizeram aqui os próprios moradores o trabalho da prefeitura, mas ainda não deu muito resultado. Não tem como, porque tem que vir máquina, tem que tirar água daqui, tem que vir um caminhão-pipa para poder tirar, né? E meter a patrol para poder fazer as valas certas. E aí a gente tem que estar pagando o próprio bolso, cara. É muito sacanagem isso, hein? A gente está totalmente ilhado. Eu moro aqui há 10 anos e praticamente uns 5 ou 6 anos está essa calamidade que vocês estão vendo aqui, né? Não tem condição de passar um carro aqui. A gente que tem carro não tem condição de passar carro aqui. A gente tem que, no caso, a gente tem que ir no mercado, a gente tem que ir de pé, que não tem condição de passar carro aqui. Então é lamentável essa situação, né? E não é só esse cruzamento que está assim. O bairro todo, né? O bairro todo, o bairro todo está esquecido, né? Isso é a realidade, cara. A gente, vocês, daqui a pouco vocês vão ver, vão constar as outras ruas. Do jeito que está, é complicado. Então, a gente está muito revoltado. Estamos esquecidos, né? A prefeitura está trabalhando em outras áreas do bairro, mas aqui não. Justamente. Aqui mesmo não. Aqui é esquecido. Aqui ninguém vê aqui, ninguém faz vista grossa. Então é complicado a situação aqui. Vocês já procuraram alguém da prefeitura para falar sobre o assunto? Com certeza. A gente já procurou. Inclusive, a gente fuma ali num derne, mas até então não obtivemos nenhuma resposta, né? Então é complicado. Ainda andando aqui pelas ruas do bairro Três Marias, na Ponto dos Coqueiros com a Ponta Negra, nós encontramos uma rua que está completamente obstruída. Muito mato, muita lama. O trabalho começou a ser feito por parte da prefeitura e não finalizaram, né? Não finalizaram, né? Para começar a falar a verdade, nem começaram a fazer serviço. Só vieram aqui, passaram a máquina na época da chuva aqui, fizeram a maior bagunça, encheram tudo de buraco e deixaram tudo desse jeito que está aqui. Os buracos foram abertos para quê? Para achar algum... Esse buraco aqui, essa rua ainda era trafegável. A prefeitura veio aqui na época da chuva, na chuva do invés do passado, passou a máquina aqui, só fez buraco e lama aqui na rua. Depois daquele tempo para cá, só virou isso aqui do jeito que está aqui agora. Veio as máquinas da prefeitura, fizeram esse buraco, junto com as máquinas da CAERD, caçando uma tubulação na qual está toda embostruída aí, toda entupida. Acharam elas aí toda quebrada, mas não fizeram nada. As crianças aqui para ir para a escola, cai dentro da valeta da água. As mulheres na hora de sair de manhã cedo para levar as crianças para a creche, é uma calamidade pública isso aqui. O poder público não toma providência, nós já pedimos, já fizemos reunião aqui na padaria aqui do lado. Eles tentaram induzir os moradores do bairro Três Maria, que aqui é uma junção entre o Conjunto Jamari e o bairro Primavera, Jardim Primavera, dizendo que aqui é um dos maiores bairros, um dos bairros mais velhos da capital, que ia dar prioridade no início da gestão do doutor Mauro Nazife. Eles veem com o seu secretariado ali, fizemos essa reunião, todos os comerciantes, todos os moradores. Eu comprei essa casa aqui no começo de 2011, na intenção de melhorar, de melhorar meu patrimônio. Inclusive está se acabando, está ali caindo o muro, porque a água está levando, o buraco está levando, e o poder público não vem, não vem, porque está com dois anos, para três anos que foi a promessa, e está com cinco anos essa situação aqui. Muito obrigada pelas informações, e nós vamos procurar alguma autoridade que faça alguma coisa pelo bairro Três Marias. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta, para o Rondônia Urgente. Estamos cansados e pedindo socorro! Socorro! Atualidade de Eduardo Lima, Larissa Malta, para o Rondônia Urgente. Obrigado.